Fala galera, Marcos, né? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, hoje eu vou trazer três modos de começar um servidor pra vocês. Pra quem é novo no canal aí, né, galera? Pra quem é novo no Leste Land, tá sempre procurando Ah, eu tô perdendo minhas peças sempre no servidor, não sei mais o que fazer. Bom, galera, tem uma forma que geralmente quem gasta dinheiro no jogo, quem gosta de gastar dinheiro no jogo, sempre começa é comprando o armor, né, tropa? Entra um pouco atrasado no servidor, entra aqui, por exemplo, aqui, galera, tem uma SMG que o cara tá vendendo, tá até muito barato, não tá nem caro nem barato, né, tropa? É uma SMG pra início, o servidor tá bom demais, né, galera? Então, você tenta nascer lá perto, ó, eu nasci um pouquinho longe aqui, mas eu já vou nascer lá, tropa, vou correr pra lá. Eita, meu Deus do céu, já encontrei o Brasil aqui? Ei, Platinho, não me mata não, velho. Oxi. Será que ele já sabe o que é eu, tropa? Não é possível, acabei de entrar, galera. Pô, ó de tropa. Não tem como ele saber o que é eu, não, galera. Eu nem que peixe, nem nada. Volta aqui, Platinho, e ele sabe o que é o single herói, tá correndo no ativo, ele tá armado. Volta aqui, Platinho, você vai ver a amizade, faz a amizade com a Tramontinho do Alfa aqui, bem. Platinho respeitou, bem, corre, né, Platinho de novo. Ele vai me matar, tá? Olha lá, falendo. Agora ele me mata. É só uma, tropa, essa crossbow aí é muito apelante, tropa. Olha lá, ele sabe que é eu... Olha o nome dele, galera, faz um, olha lá, ó. Já mandou mensagem pro Alfa aqui, bem. Sabia, tropa, mas eu quero saber como que ele descobriu que era eu tão rápido assim, né, galera? Provavelmente deve ter visto o Nick ali, né? Só que mesmo assim, galera, esse Nick que eu tô usando aqui, esse nome chinês, tem muita gente no servidor que usa, tropa, muita gente mesmo, é um nome bem parecido, né? Que é a mesma coisa do pessoalmente, né, tropa, fisicamente, né? Os chinês, dificilmente você vai saber diferenciar um do outro. E as letras, as escritas deles também, praticamente, pra quem não entende, né, tropa, é a mesma coisa. É um rabisco ali, é a mesma coisa no desenho, é a mesma coisa da escrita dele. Eu acredito que seja por causa do personagem, que eu não equipei skin, não equipei nada, né? Ele não tinha como ele só pelo nome ali, ver o nome e já descobrir que era eu, né, tropa. Mas, enfim, é a platina fazer a platinagem, né, bem? Bom, galera, iniciou o servidor aqui, comprei a SMGzinha lá, como vocês viram. Então, agora eu vou fazer a base, galera, já com o jarvan. Vou fazer um jarvanzinho, na verdade, só de uma fundação, tropa, colocar... Uma fora, vou colocar três fora, na verdade, né? Uma com ferro, a outra queimando madeira pra fazer carvão e a outra queimando sulfuro pra fazer... Fazer pólvora, né, galera, pra fazer munição. Então, eu tenho que entrar no servidor pra comprar mais SMGzinha, a arma que estiver vendendo ali. E já fazer pólvora pra começar a fazer munição, né, tropa? E aí, com essa munição, com essa arma que você comprou, você consegue pegar todo o loot dos platinos que estão armando rua. Enfim, esse tipo de coisa, tropa. Ó, fiz a base no local errado aqui, tropa. Fiz a base no local errado aqui, tropa. Fiz a base pra construir a parede lá, ó. Vou fazer a missãozinha rapidinha aqui, só pra poder liberar... O gabinete, a cama, aquelas coisas lá, galera. Então, tropa, essa é uma das formas, tá, de você iniciar um servidor, galera. Eu vou começar esse servidorzinho aqui. Lembrando, tropa, que eu vou anunciar pra vocês o servidor hoje aqui, tá? O servidor vai ser aberto pra vocês lá. O servidor mod, que eu falei pra vocês, servidor solo, tá? O Silvio vai abrir... Eu tenho que esperar ele sair do trabalho, tropa, poder abrir esse servidor. Vai ser aberto mais ou menos aí entre 7h30 a 8h, tá, galera? Vai ser aberto esse servidor. O servidor ainda não foi aberto, tá bom? Vai ser aberto aí entre 7h30 ou 8h, tá, galera? O nome do servidor e a senha do servidor eu vou falar aqui no vídeo, tá, galera? Então, preste bem atenção no vídeo e assiste o vídeo até o final aí. Pode estar no meio do vídeo aí ou mais no final. Eu não sei, galera. A qualquer hora aí ou a qualquer momento eu posso falar a senha e o nome do servidor pra vocês, tá bom? Então, já fique esperto aí, bem, porque assim que lançar o servidor pra final, você já corre lá, seja um primeiro a entrar e focar no seu loot, né, bem? Focar em ganhar o servidor, né, pra final? Lembrando que vai ser um servidor solo valendo medalha, tá? Regras do servidor, galera. Não pode vender loot, não pode trocar loot, não pode fazer nada, tá, galera? Nesse servidor, galera, vai ser proibido vender loot também, tá? Porque tem muita gente, galera, que fica falando que tá vendendo loot depois pra poder ajudar um ao outro, né, tropa? Joga em 2, 3 ali, aí fica cada um numa base, depois fica falando que tá trocando loot, só que na verdade, aí troca, por exemplo, uma M4 numa pistola ou sei lá, em alguma coisa desse negócio, só pra poder dizer que trocou, né? Por incrível que pareça, tropa, tem esses platinos que não conseguem jogar um servidor solo, tropa, e entra pra poder atrapalhar o jogo, se não apareça. Então, galera, se isso acabar atrapalhando quem nunca pegou medalha, por exemplo, né, tropa? Então, isso vai ser proibido nesse servidor, tá, galera? Não vai poder trocar loot e vender loot em nada, tá? Cada um faz o seu próprio loot, tá bom? Outra coisa, galera, faltando 2 dias pra acabar o servidor, lembrando que o servidor vai ter 5 ou 6 dias, se eu não me engano, vai ser como se fosse um servidor bloj, tá, galera? Vai ser 3x solo, tá bom? E faltando 2 dias pra acabar o servidor, galera, não pode mais entrar ninguém que já não esteja jogando no servidor. E é jogando, tá, galera? Não é alguém que entrou no começo ali, depois saiu e voltou pro final. Isso não pode também, tá, galera? É só pra quem tá jogando no servidor ali, tomou raid, pode voltar, esse tipo de coisa, enfim. Mas, faltando 2 dias pro servidor acabar, galera, ninguém novo mais vai poder entrar no servidor, tá? E todas as bases, galera, faltando 2 dias pra acabar o servidor. Todas as bases que tiver de pedra, de madeira, é base, galera, tá? Base ou jarvan. Ah, mas eu tenho um jarvanzinho aqui que é de ferro. Não importa, Platinowski, você vai, a sua base vai ser whipada pelo ADM do servidor. Então, entra no servidor Platinowski, façam só a base, tá? Façam jarvan, façam base, já vão upando, foquem na base também, porque faltando 2 dias pra acabar o servidor, ou 4º dia, mais ou menos aí, já vai poder entrar ninguém novo no servidor, tá, galera? Um dos modos do ADM ver quem é novo, a pessoa no servidor, é geralmente o cara deixa a base de pedra, né, tropa? Ou faz um jarvanzinho lá e o copa-ferro, só pra dizer que já tava no servidor. Então, o ADM vê esse tipo de base no final do servidor, galera, faltando 2 dias pra acabar, o ADM vai whipar tudo, tá? E vai banir o dono da base. Isso é pra impedir, galera, que entre ruchador no servidor, tá bom? Bom, galera, o outro, o segundo modo de você iniciar um servidor, galera, é você iniciar um servidor já farmando o PES, tá? Você esquece loot, esquece sala de cartão, esquece base, esquece tudo. Você foca só em farmar rua, tropa. Entra em farmar peça, né, focar em farmar peça. Pra farmar peça, pra gente, ó, primeira coisa, antes de você começar a farmar peça, tá? Você vai farmar madeira, vai fazer um gabinete, e vai farmar mais uma árvore ou tudo, uma madeira, uma pedra, uma rocha de pedra, ou duas ali no máximo. No mínimo, na verdade, né, tropa? Por quê? Pra você farmar rua, pra gente, ó, em segurança, tá? Aí você vai começar a farmar rua aqui, ó. Uma coisa que eu falo pra você, galera, esse cutelo, tá? Tem muita gente perguntando como é que eu faço pra começar o servidor com um cutelo. Eu já vou explicar pra vocês agora. Você tem que clicar ali, ó. Aqui você compra, tá? Pra gente, ó, essas coisas. É comprado, ó. Ali tem, é... Dá pra você ler também os benefícios que você tem quando você compra, tá? Um dos benefícios é a coleta automática, galera. É uma das coisas muito legais que eu acho, tá? Dá pra você, literalmente, tropa, farmar tudo automática, galera. Até mesmo galão, tá, tropa? Dá pra você farmar rua automática, tá? Você não precisa mexer no celular nem nada. Você só clica uma vez no botãozinho de coleta automática, o seu personagem vai ficar, literalmente, coletando automática em botãozinho, por exemplo, ó. Não tô apertando em nada, tropa. O personagem tá fazendo tudo sozinho. Ele só não tá coletando as coisas no chão, galera. Tá deixando as coisas no chão porque eu não ativei o que eu quero que ele coleta aqui, tá? Porque eu não uso essa coleta automática de... De rua, né, tropa? Mas se você ativar, ele vai pegar tudo. Até mesmo usar a fome, galera. Ele usa a fome sozinho também. Quando ele tá com fome, ele come a comida também normal, bebe água. Enfim, tropa, faz tudo sozinho ali automaticamente, bem. A coisa é realmente bem legal, tá, galera? Por 15 dias, se não me engano, é 1,99 dólar. E por 30 dias, é 2,99, alguma coisa assim. Bom, galera, pra que o gabinete, ó? Tem um cara farmando rua ali. Você vai correr ao lado contrário dele, bem. Rapidamente, você vai colocar a fundação no chão aqui e já vai fazer um quadradinho. Mete a parede aqui rapidamente. Já mete o gabinete no chão pra continuar. Coloca o teto e já se tranca, tropa. Não vai querer trocar PGT com o cara, não, tropa. Faz o gervanzinho. Coloca o gabinete bem no cantinho aqui, ó. E já coloca uma escada também, pessoal. Pra você conseguir olhar por cima aqui. Já vou explicar pra vocês o porquê. Como, na verdade, né? Aí, ó. Você vem aqui, se abaixa e vai o mais na frente possível da escada, ó. Bom, agora aqui, na verdade, mudou, né, tropa. O estilo de teto, a skin do teto que mudou. Mas dá pra você olhar por dentro tudinho, ó. Por fora, quer dizer, né? Aí o cara começou... Tá em dois ou três. O cara sozinho ali, galera. Você fica aqui só esperando, ó. Pra poder restaurar. Na hora que a parede ficar vermelha, tá, galera? Não espera o cara começar a raidar e já upar, não. Se você ver fumacinha no meio da parede. Ver que o cara vai colocar a bomba. Você vai e uva a parede. Aí você vem e coloca uma cama aqui com medo. Pra você ter certeza. Você viu que o cara saiu do report? Você vem e se tranca de novo. Aí você corre atrás do cara, por exemplo. Pra você tentar matar o cara. Aí o que acontece? Se você conseguir matar o cara, você tá de boa. Mas se o cara te matar, o seu loot tá salvo, bem. E outra. Você tem cama, né? Você não vai nascer do outro lado do mapa. Seu loot e suas peças vai estar sempre salvo, tá? Mas eu vou fazer um vídeo especialmente, galera, sobre isso daí. Bom, galera. Aqui agora a respeito do servidor, tá, Platinov? Pra você entrar no servidor, ó. Só você vem aqui em servidor comunitário. Novamente, servidor comunitário. E aqui você vai colocar o nome do servidor, tá, Platinov? O nome do servidor, obviamente, vai ser PlayAlpha Tudo Maiúsculo, tá, tropa? PlayAlpha Tudo Maiúsculo. A senha do servidor é 10, 20 e 30, tá, galera? Na hora que você clicar ali pra procurar o servidor. Quando o servidor estiver aberto, vai aparecer. E vai aparecer pra você colocar a senha, tá? Então o nome do servidor é PlayAlpha Tudo Maiúsculo. E a senha é 10, 20 e 30, beleza? Entrou no servidor, Platinov? É só se divertir. Bom, galera. O terceiro modo de você iniciar um servidor é você fazer um saldo de cartão, né? Aqui na loja mesmo do jogo tem cartão também, que dá pra você comprar o cartão roxo. Mas tem aqui também na Trade Zone, tá, galera? Tem o cartão verde, azul e roxo. Que é muito mais viável você comprar, né? O verde custa 100 peças, o azul 300 e a roxo, né, custa 500 peças. Mas você vem aqui, compra o verdinho e corre aqui pra nuclear, Platinovsky. Aqui na nuclear, ele dá pra... Geralmente tem o cartão verde, azul e roxo. Então ali mesmo você já faz os dois cartões, né? O vermelho, o verde e o azul. E ali você já começa... Começando o servidor já com o loot, né, Platinovsky. Iniciar o servidor fazendo saldo de cartão, galera, é o jeito mais viável, tá? O jeito melhor que tem pra você começar um servidor. Porém, galera, tem muita gente no servidor e muito clã que foca nisso. Então pra quem joga solo, já não é uma das vantagens, né, Platinovsky. Então é uma coisa um pouco mais complicada. Tem vários locais onde você vai conseguir cartão verde, tá? Geralmente nesses... A garagem, não sei se tem ainda, mas tem boost também, galera. Os guardinhas, né, que você mata, tem também. Mas geralmente na Geist Station sempre tem cartão verde, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês lá no servidor. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platin! Deixa o like no vídeo, Platinovsky. 7h30 a 8h, galera, o servidor tá aberto, viu? Eu espero vocês lá, bem. Platin! Já tomou o raio de hoje, Platinovsky? Já tomou o famoso, bem?